Oi gente, o vídeo de hoje é sobre o bolete de horno de outubro, a capa eu coloquei uma mão com anéis e um esmaltezinho com detalhe, eu não sei se dá para ver, mas essa cor que eu usei no título eu coloquei aqui também e eu coloquei algumas cartas de tarô, porque outubro foi mês das bruxas, né? Eu coloquei a torre, a morte e a lua, só que eu fiz de formas diferentes do que está no meu tarô. Aqui é uma sombra bem forte do que eu passei no desenho. O calendário, aqui as metas do mês e como sempre o que está marcado com a corzinha é o que eu consegui cumprir. E os que estão marcados, por exemplo, como esse aqui que está só a primeira palavra marcada é porque eu não consegui cumprir tudo. Talvez fique o barulho de moto no fundo. Aqui os hábitos, eu coloco aqui no final quantos dias do mês eu consegui cumprir o hábito. Aqui o humor, lembrando que eu não coloco só um humor por dia. Por exemplo, aqui no primeiro dia dá para ver que eu estava me sentindo de três formas diferentes. E o que descreve meu humor são emojis. E aqui o bujo, propriamente dito, registro semanal, né? Que eu faço de semanal. Aqui são a quantidade de páginas que eu li durante o dia. E aqui é a quantidade de páginas que eu li durante a semana. Minhas metas. As metas que ficam com mais... Com esse risco mais grosso é que eu consegui cumprir. E essa que estão com o risco mais fino são que eu comecei, mas não terminei. Aqui foi um dia que eu fiz uma maratona de 12 horas lenda. Eu tenho um vlog aqui no canal desse dia. E essa semana foi em homenagem ao livro O Cemitério. Aqui na semana das bruxas. E eu comecei a anotar algumas coisas no bujo. Como, por exemplo, aqui que eu fiquei chorando deitada no chão. É quando eu concluir a parte gratuita do meu livro. Que, se Deus quiser, vai sair tanto a parte gratuita quanto a parte paga. Porque, vamos lá. Eu vou disponibilizar 25 capítulos do livro gratuitamente. Mais o livro completo, que tem 30 capítulos. Ele vai ser disponibilizado na Amazon por R$ 1,99 a partir do dia 15 de dezembro. Mas eu não sei se 15 de dezembro vai ser a data do lançamento. Mas vai ser depois disso. A partir do dia 15. E aqui, mais anotações. E aqui, mais anotações. Depois do dia 20 de outubro, que... Dia 23. Dia 23 de outubro, o sol entrou em escorpião. E aí, eu chorei bastante. Os livros lidos. Quantidade de páginas lidas no mês. Séries, animes e filmes. Playlist. Inclusive, observem. Eu tatuei o nome dessa música. Esse aqui é a Kimi no Nawa. E esse é Shokugeki no Soma. Uma frase que eu peguei da... Inara Marson. É a letra de uma música chamada Forgive, que é maravilhosa. E o diário da gratidão. E aí, eu tirei muito lá. E aí, eu voulin' ver com alers. E aí, eu me lembro milada de ninguém. Aqui, eu aplico todos os meus home... E aí! E aí, eu vou te teu... Obrigado.